Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sol Só vê essa foto no meu celular Não te esqueça e me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga, essa hora diz a gente amor Amor Já quem me ensinou a beber Já quem me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Já quem me ensinou a beber Já quem me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sol Já quem me ensinou a beber Já quem me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Já quem me ensinou a sofrer Já quem me ensinou a sofrer Já quem me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Desce até o chão Ela é maluca, doideira Desce devagar, me faz delirar Quando ela passa para tudo Cirote ou de pá Na mesa vai dançar Gatinha Desce até o chão Desce até o chão Gatinha Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Gatinha Desce até o chão Desce até o chão Isso é pirazão Gatinha Gravando tudo ao vivo E é de produções Viva a Balejinho Yeah 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 Sucesso Isso é farra louca Seis da manhã eu já tô doido aqui Procurando mais um bar pra beber Meus amigos já tô rindo de mim E eu só pensei em você Seis da manhã eu já tô doido aqui Procurando mais um bar pra beber Meus amigos já tô rindo de mim E eu só pensei em você Galera doida Parceira Bebinha Fuleira Mas eu gosto dela Eu gosto dela Eu gosto dela Eu gosto dela Galera doida Parceira Bebinha Fuleira Mas eu gosto dela Eu gosto dela O nome dele é Rafinha Pulsa pro papai Vai, vai, vai Faz um pouquinho bem Uh! Seis da manhã eu já tô doido aqui Procurando mais um bar pra beber Meus amigos já tô rindo de mim E eu só pensei em você Seis da manhã eu já tô doido aqui Procurando mais um bar pra beber Meus amigos já tô rindo de mim E eu só pensei em você Galera doida Parceira Bebinha Fuleira Mas eu gosto dela Eu gosto dela Eu gosto dela Eu gosto dela Galera doida Parceira Bebinha Fuleira Fuleira Mas eu gosto dela 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 Mais um movimento Mais um movimento Eu gosto dela 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 Eu gosto 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 Os locais Eu gosto Eu sont A pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pocadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda, que esse pocadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda, que esse pocadão é show Oh, 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 oh Obrigado.